Bom dia, gente! Hoje vamos iniciar nossa aula falando sobre o artesanato, do artesanato à manufatura e à indústria moderna. O que é o artesanato? O artesanato é a forma mais antiga de transformação dos recursos naturais em objetos capazes de satisfazer as necessidades humanas. Predominava nessa época do artesanato, o trabalho era feito todo manual, não existia máquinas na época, e o trabalho era feito individual com o uso de ferramentas simples. A produção era lenda em pequena quantidade, se produzia pouco em pequena quantidade. Podemos observar aqui na imagem, aqui era uma fábrica de tecidos, que não mostra, mas existia uma máquina de fiar, que era para transformar o algodão, a principal matéria-prima, em fios e depois ele ia para a tecilhagem, uma máquina de tecer. Ele ia transformar os fios em juntar, entrelaçar um com o outro até chegar a transformar em tecido. Depois ia ser tingido e depois iria para as fábricas, para as costureiras, para serem transformados em roupas. Nessa época, um artesanal fazia o trabalho todo sozinho. Ele era responsável por fiar, por tecer e também por tingir o tecido. Não existia a divisão do trabalho. Só foi existir a divisão do trabalho na época da manufatura. A manufatura foi a divisão do trabalho. Cada trabalhador é responsável por uma etapa de produção. A produção deixou de ser individual e passou a ser executada por várias pessoas. Por exemplo, eles dividiram as funções de cada trabalhador. Um grupo de trabalhador ficava responsável só para tecer o algodão, fiar o algodão. Outro grupo de trabalhador responsável só pela tecer os fios, transformar em tecido. E outro grupo ficou responsável para tingir o tecido. Essa foi a divisão da manufatura, a divisão social do trabalho, das funções dentro das fábricas. Na época, das pequenas fábricas. Pronto, a gente consegue observar aqui na imagem. A indústria. Dá-se o nome de indústria ao local de transformação da matéria-prima no produto final, industrializado. Produção em larga escala, produção em série. Então, o nome indústria é o local onde se transforma a matéria-prima em produto final. Certo? Aqui a gente pode observar várias indústrias. Padaria, indústrias de automóveis, entre outras. A primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial iniciou na Inglaterra, certo? No século, lá no século XVIII. E surgiram, né? Quando surgiram as máquinas, né? Essas máquinas eram a máquina de fiar e a máquina a vapor. O regime de trabalho começou a ser assalariado e generalizou. Surgiu um novo tipo de trabalhador, que era o operário. A maquinofatura permitiu a padronização das mercadorias, ou seja, tornar-se iguais. O desenvolvimento industrial levou à intensa exploração do trabalhador. A fonte de energia que mais se destacou era a época do carvão, né? Carvão mineral. E as indústrias que mais se destacou nessa época foi a indústria têxtil, a indústria de tecido. Vamos aqui falar sobre a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial já foi no século XIX. Entre as principais inovações e as descobertas desse período, né? Destacou-se o motor, a combustão interna, que permitiu o aparecimento dos automóveis, o surgimento dos automóveis. Revolucionou também as indústrias de transporte. Houve a descoberta também da eletricidade e a revolução dos meios de comunicações, com as inovações do telefone, do telégrafo, do rádio, do cinema e da televisão. Aos poucos, o petróleo substituiu o carvão mineral como a principal fonte de energia. Destaque aqui para as indústrias automobilísticas, petroquímicas e siderúrgicas. Vamos agora para a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, época que nós estamos vivendo hoje, conhecida aqui como revolução científica, tecnológica, foi o uso da tecnologia de ponta, né? Os usos mais avançados da informática, uso da tecnologia. Destaque aqui para a robótica, a informática, a telecomunicação, a biotecnologia, engenharia genética, a conquista espacial. Exige também uma mão de obra altamente qualificada. Por quê? Porque com o surgimento dessa tecnologia nova no mercado, exige profissionais que exerçam essas funções, que conheçam, tenham conhecimento sobre a tecnologia usada dentro dessas indústrias. Que a imagem mostra, né? A primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. Os tipos de indústrias. Vamos conhecer aqui os tipos de indústria. Como base, o destino de bens produtivos, produzido pelas indústrias, as indústrias podem ser classificadas em indústrias de bens de consumo, né? Entre os bens de consumo estão as indústrias de bens duráveis e as indústrias de bens não duráveis. Vamos conhecer aqui cada uma. As indústrias de bens de consumo produzem as mercadorias que serão consumidas diretamente pela população. São o que nós usamos, nós consumimos diretamente no nosso dia a dia. Porém, existem indústrias de bens de consumo duráveis. Aquelas que fabricam produtos com vida útil longa. Que duram mais. Como a indústria, por exemplo, de automóveis, de elétrico doméstico, computadores. São aqueles bens duráveis que duram mais, né? Têm um longo prazo de vida maior. Já as indústrias de bens de consumo não duráveis são aquelas que a gente usa, têm um tempo de vida útil, curto, que nós utilizamos diariamente. Precisamos consumir diariamente os alimentos, calçados e roupas. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia, esses bens de consumo, e que nós consumimos diariamente e precisamos estar comprando sempre. Aqui as indústrias de bens de consumo, né? A imagem mostra aqui, né? Uma indústria de calçados. E os tipos de indústrias. As indústrias de bens intermediários são o quê? São aquelas indústrias que produzem máquinas, que serão utilizadas em outras indústrias. Por exemplo, indústrias de automóvel. É toda robótica, né? É toda computadorizada. Só que existem outras indústrias que fabricam aqueles robôs para que possam trabalhar nas indústrias de automóveis. Essas são as indústrias de bens intermediários. Indústrias de bens de produção. Produzem a matéria-prima que serão utilizadas em outra indústria. Não produzem... Quando a gente fala de matéria-prima, ela extrai a principal matéria-prima. Por exemplo, vamos falar aqui de matéria-prima. Quando eu falo de matéria-prima, eu estou me referindo ao, por exemplo, o minério de ferro. Que através de minério de ferro são feitas as placas de aço. Que são utilizadas em várias outras indústrias. O minério de ferro. Então, tem aquelas indústrias responsáveis pela extração desses minérios. Que são chamadas aqui as indústrias de bens de produção. A indústria aqui de bem intermediário. Nós temos aqui a indústria que produzindo peça para outras indústrias. E aqui a indústria de bem de produção. A extração aqui, nós podemos observar aqui, através dessa imagem, uma indústria de gás natural, por exemplo. Tipos de indústrias. Com relação ao uso de tecnologia, as indústrias podem ser classificadas em indústrias tradicionais. Que empregam uma tecnologia mais antiga, mão de obra numerosa. E usa pouca tecnologia. Pois elas não investem na modernização, nos avanços da tecnologia. Continua ainda como um modo mais tradicional. Já a indústria moderna, não. A indústria moderna, ela trabalha com o quê? Com os processos, progressos científicos, tecnológicos, que são aplicados à produção industrial. A mão de obra é altamente especializada. A produtividade é bem elevada. E destaca-se as indústrias de tecnologia de ponta. O que é a indústria de tecnologia de ponta? A indústria de tecnologia de ponta é aquela indústria que trabalha com a tecnologia mais avançada. Por exemplo, com soft, né? Com indústria que trabalha com computadores, né? Então, é aquela indústria que trabalha realmente com a tecnologia moderna. Temos aqui, mais uma vez, né? A indústria tradicional, uma indústria aqui de produção de ovos, né? Páscoa, chocolate. Mão de obra aqui bastante numerosa. Nós podemos aqui observar pela imagem. A indústria moderna, trabalhando aqui, né? Aqui é uma indústria automobilística. A gente já não vê pessoas trabalhando. Nós podemos observar bem aqui robóticas, né? Os robôs estão aqui fazendo todo esse trabalho que seria uma mão de obra humana. Ah, quer dizer então que não tem uma pessoa comandando esses robôs? Tem, claro que tem. Mas, porém, pode ser dois, três, quatro, cinco e não uma mão de obra numerosa como a gente pode, né? Observar em outras, na outra figura anterior quando a gente estava falando de indústria tradicional. Bom, gente, aqui nós finalizamos aqui a nossa aula falando sobre a indústria, né? Indústria moderna. Falando sobre o artesanato, a manufatura. E até a próxima.